Agora eu vou arrumar um bug que eu encontrei depois que eu terminei de gravar a aula passada E é justamente desse request Eu vou chamar aqui um return to JSON e vou chamar o request Ponto e vírgula Agora eu vim aqui no painel administrativo, tento fazer o login, clico aqui E olha o que apareceu, apareceu o e-mail e apareceu o password Mas o password não era para vir encriptado É para vir encriptado somente quando eu for cadastrar Então eu tenho que fazer um jeito, tenho que dar um jeito de poder chamar o request Quando eu for cadastrar, dessa maneira, encriptando a senha E também chamando o request na hora que eu for fazer o login sem encriptar a senha Então vamos lá Para isso eu vou trabalhar dentro do sanitize, sanitize.php E eu já vou aproveitar e vou arrumar isso aqui Eu só vou colocar o value Eu não precisava chamar o post name, era só chamar o value E agora eu vou tirar isso daqui Eu vou deixar somente isso E agora eu não vou mais retornar um objeto Não vou retornar dessa maneira A única coisa que eu vou fazer vai ser return this Por quê? Porque agora, na hora que eu for fazer o login Eu quero chamar request E quero chamar get Quando eu chamo get Quer dizer que eu estou chamando os dados todos Lá do formulário sem encriptar o password Já quando eu chamo aqui o hash Daí sim eu estou chamando todos os dados do formulário Já encriptando o password Então eu quero chamar aqui o get Eu vou vir aqui embaixo Vou criar dois métodos Vai ser o public function get E aqui embaixo vai ser o public function hash No get A única coisa que eu vou fazer Vai ser um return Um object E retornar Opa, retornar o objeto E retornar o quê? O this sanitized Somente isso Já o hash Eu vou ter que fazer uma coisa um pouquinho diferente Eu vou fazer uma pergunta If Array key Existe Opa, array Key Existe Qual chave? Eu vou procurar se o password Ele existe aonde? Justamente dentro desse This sanitized Se existir Esse índice dentro desse sanitized Porque você viu que existe Esse índice Password Isto aqui é o índice E esse aqui É o valor Então eu estou verificando se existe O índice password Se existir Esse índice password Eu vou chamar This Sanitized E vou chamar o password Ele vai ser igual Eu só vou pegar isso aqui Aqui em cima No ctrl c Ctrl v Só que aqui Ao invés de passar o value O que eu vou passar? Eu vou passar o this Sanitized E eu vou pegar justamente O password Mas só que eu tenho que Trabalhar com o hash Password Password De dois pontos 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 Agora só colocar aqui Eu vou chamar o password De lá em cima Acabar de carregar O password De lá em cima Vamos dar uma olhada Porque provavelmente Eu não coloquei um return Porque eu não coloquei um return Aqui nesse hash Como que eu vou colocar o return? Vai ser exatamente dessa maneira Que eu fiz aqui Agora sim Atualizar E vai aparecer já Com o hash da senha Legal né? Então agora eu tenho que dar um jeito De substituir Aqui no meu login Eu vou tirar isso aqui Tirar isso aqui No meu login Aqui dentro Da classe login O que que eu tenho? E-mail Mas só que eu não vou mais Chamar dessa maneira Eu vou chamar get E vou chamar e-mail Mesma coisa que eu vou fazer No password aqui de baixo Eu venho aqui E coloco Password Agora sim Vamos ver se eu estou conseguindo Fazer o login Eu vou voltar ao que era Colocar aqui Um, dois, três Login E já fez o login Ele redirecionou aqui Para o painel controller Então Ele já passou Por essa parte de login Eu vou voltar aqui Dentro do admin login E vou voltar E passar o seguinte Eu vou colocar get E vou colocar aqui Vai ser o e-mail Para você ver que realmente Ele vai retornar somente o e-mail Eu vou voltar Agora eu vou colocar o login E veja que retornou somente o e-mail Se eu colocar o password Lógico que vai retornar somente o password E aqui Eu vou colocar hash Quando eu coloco o hash Se eu por exemplo Quiser retornar somente o password Eu faço isso Agora eu venho aqui Atualizo Você vai ver que aparecia a senha Encriptada aqui certinho E por que Que eu posso trabalhar com request Hash Chamando o password dessa maneira Porque aqui Dentro do sanitize Dentro desse sanitize Estou retornando o próprio objeto Na hora que eu retorno o próprio objeto O que eu posso fazer Eu posso fazer isso aqui Eu posso logo depois Chamar o hash Então eu chamo o hash E dentro do hash Opa, é só voltar aqui E dentro do hash Estou fazendo Tudo isso aqui Para poder colocar a senha E como eu estou retornando um objeto Agora eu posso vir aqui E chamar Os meus atributos No caso Chamar os índices Dessa maneira E-mail E chamando o password De qualquer campo Que eu pegar Lá do formulário E eu vou voltar agora Dentro de cadastro Controller Eu tenho esse request No request Eu vou colocar Get Agora eu posso tirar Isso daqui E aqui eu só vou tirar Esse cadastrado Certo Já tem aqui o cadastro Funcionando certinho Então essa aula Foi somente para arrumar Essa parte do request Porque ele estava bem confuso Do jeito que estava Na hora que eu chamava o request E quando tinha O campo password O que acontecia Ele trabalhava com o hash E quando eu for fazer o login Pegar os dados do formulário Eu não quero pegar o hash Eu quero pegar o valor Do campo Lá do password Para daí sim Comparar com o valor do hash Lá do banco de dados Com esse valor do hash Aqui do banco de dados Então essa aula Está ficando por aqui Valeu Um abração E até mais